o cachorro aí não sai aqui é de bombril mas limpa bom também quando é esponja macia é melhor do que essa ferrugem sai se deixar agindo o produto viu vai deixar agindo uns 3 minutinhos tá vendo que vai se removendo não é só sujeira vai lá e bate aqui pra você ver a água já cai limpando já desamarelado sai tudo, tudo tá novo aí você deixar agindo uns 5 minutos é melhor ainda vou fazer uma entrega do outro lado ainda tem uns 3 entregas pra fazer aí fica difícil tá aí esses 5 litros aí dá pra fazer o que? vai cara faz esse pedaço aqui ó vai fazer tudo tem mais lá pra frente mas não dá não vai ter que pegar pra eu não tinha 4 e ganhar 1 tem 5 litros de brilho mas aí fica show viu aí esses 5 litros saem só pra você deixar você viu que tava grossa que ruim tem uma florinha de pelo também ajuda viu essa aqui não essa aqui é bom brilho né cara não é bacana mas deixa eu te falar como é que essa história aí do brinde 4 desse aqui você ganha 1